Ah, os dinossauros, os animais mais fodas que já habitaram esse planeta que chamamos de terra, não é verdade? E já que eles estão extintos, a única forma de se divertir acaba sendo essa, certo? E se eu falar que não? Um pouco antes da metade dos anos 90, a Atari Games lançou um game chamado Primal Rage Primal fucking Rage É um game estilo luta de dinossauros e primatas Caralho Tem algo mais foda que isso? Os dinossauros arrancando pedaços e soltando magias e feitiços? Mas que porra Esse game foi lançado inicialmente no arcade, um tempo depois foi portado aos consoles domésticos E todo mundo sabe que qualquer game de luta na versão arcade humilha os coitados dos videogames Inclusive esse game saiu em muitas, mas muitas plataformas Mas como eu não tenho a máquina arcade no meu quarto, acaba me restando a versão dos consoles domésticos E no meu caso é essa, a de Super Nintendo Essa é a caixa original do game, que tá bem detonada por sinal E esse é o cartucho, ou a fita, do Primal Rage da versão de Super Nintendo Perceba que já tem um primata furioso na label O negócio aqui é radical mesmo Vou arrebentar tudo, porra A versão de Super Nintendo tem as suas limitações, mas já está mais do que ótimo O enredo desse game é respeito de um meteoro que devastou a terra Tá, como assim? Os dinos foram extintos com o meteoro Aí vem mais um e eles voltam junto Mais o que? E com isso a tecnologia deixa de existir e a civilização volta a seu início Sete deuses vem à terra, com o objetivo de espalhar o seu poder Ou seja, os sete personagens à sua escolha Temos os deuses virtuosos e os deuses destrutivos A guerra começa e... Não bastava algo simples como 10 milhões de anos atrás Todo mundo se matava de porrada Fim Vamos aos personagens No total são sete, cinco dinos e dois primatas Os deuses virtuosos, que são os do bem São compostos por Armadon, o deus da vida É uma espécie semelhante ao Citrosaur Blizzard, o deus da bondade e da virtude Ele é um animal sábio Ele foi libertado quando o meteoro caiu na terra E suas habilidades são baseadas em gelo e frio Não seria o Sub-Zero? Cedron, o deus da fome Ele é o mais forte de todos Mas é o mais lento Talon, sabe o que dizem que os baixinhos são os mais rápidos? Então, Talon é o menor personagem, mas possui uma velocidade muito rápida Muito mesmo Os deuses da destruição, os do mal, nossa Chaos, é um primata semelhante ao Blizzard Só que ele não é sábio, e sim um porcão Um porcão que arrota, cospe É uma nojeira só Diablo, que é o deus do mal Ele é o líder dos Cusão aí O seu dom é o fogo Não seria o Scorpion? Opa, 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 calma lá Um personagem chamado Blizzard E outro Diablo? Mas não faz sentido Pois o Diablo saiu dois anos após esse game Nossa, que coincidência E por fim Vertigo Que tem um ótimo ataque de longa distância Cada um tem seus golpes Mas a jogabilidade é semelhante a todos E eu confesso que não é o tipo de game que eu tenho paciência De aprender os golpes Memorizar as magias Não, na verdade foi assim Por alguns motivos Esse game é muito comparado ao Mortal Kombat E tem muita explicação a respeito disso Seja o modelo em que o game foi feito Os personagens Mas o principal se trata da violência Em que o game tem Que inclusive causou uma boa polêmica Também Por exemplo Você vê que há pessoas que ficam na luta Feito uns retardados louvando você Ou o inimigo Eu sou imbecil Tô aqui louvando enquanto rola uma briga de animais 20 mil vezes maior que eu Mas eu vou ser vivão, hein Aí você pode arremessar essas pessoas Comê-las É, eu tentei comer Mas não consegui Me desculpa, tá? E se comer as pessoas Você já acha muito Em versões que não há censura Como a de arcade Você faz muito mais Inclusive joga vôleibol com elas Isso Vôleibol Mas em questão da violência O que mais se destaca São as finalizações Estilo Fatalities Do Mortal Kombat Lembrando que cada personagem Tem mais que uma finalização Mas vou mostrar a vocês Somente algumas Que eu mais gosto Olha esse do Saron Em que ele esmaga o inimigo E fica uma poça de bosta O diabo Torrando o inimigo Churrasquinho Olha o Taylor aí Chamando seus filhos Para fazer um belo Num banquete Armadon joga seus espinhos E Blizzard Espanca até a morte Na verdade Até ficar como um pudim Não E olha o Chaos Sabe que eu falei Que ele é um porcão Então ele cospe Vai lá do outro lado E pega Isso nem é uma finalização Com certeza A equipe Que fez isso Tava só lhe zoa E você deve estar se perguntando Mas como executa Estes Fatalities Quais são as combinações Há um vídeo Em que o Angry Video Game Nerd Cita que você tem que fazer Combinações ridículas Como apertar todos os botões De uma vez Eu achei que fosse brincadeira Mas não Cada Fatality Recar que você segure Todos os botões De uma certa ordem E após isso Apertar algumas direcionais Ok Me responda Pra que isso? É Realmente o que as pessoas Mais reclamam A respeito desse game É a jogabilidade Que é bem chatinha Eu também achei Prime Rage É um game Amado por muitos E também Odiado por muitos Eu especialmente Acho ele bem legal E na versão do arcade Muito mais legal Pois tem tudo né Resumindo O que o pessoal Mais reclama desse game Não importa a plataforma Arcade Super Nintendo Mega Play 1 É a jogabilidade Mas na minha opinião O que mais me chateia É essa questão do port Por exemplo A do Super Nintendo É uma versão capada Pois foi retirado Muita coisa Foi cesturado Muita coisa E isso me chateia muito Eu não conheço Muitas outras versões De consoles Mas especialmente A série do Super Nintendo É meia boca Concluindo Prime Rage Tem a sua ideia legal Além das brigas Você poderia comer gente Peidar também Entre muitas outras coisas Realmente deixou sua marca No mundo dos games No room left On earth Forcible Life